Fala rapaziada, beleza? Se tu não é inscrito, inscreva-se, se possível, deixe o like e compartilhe o nosso canal. E se tiver interesse, estamos na nossa quarta ação entre amigos, onde por apenas R$ 36,00 você concorre a um Go Power completo com suspensão fixa legalizada, mais R$ 1.000,00. E também eu já abri a quinta ação, onde por apenas R$ 15,00 você concorre a um iPhone XR ou a um Pix de R$ 2.800,00. Galera, vou falar sobre um carro que eu gosto bastante, um carro que quando eu era criança, sempre quando eu vi esse carro na rua, eu parava para ficar olhando. Até hoje, quando eu vejo ele, eu fico olhando. É o Chevrolet Tigra, ou também Opel Tigra. Esse carro, galera, ele nada mais é do que o Coupé do Corsa, do Chevrolet Corsa, lançado aqui em 1994. O Corsa, ele tinha algumas versões nessa época, a GL, o Indy e a esportiva GSI, com o motor 1.6 16 válvulas, teto solar, banco semi-recaro, motor 1.6 16 válvulas, enfim. O carro era muito legal, kit de spoiler, roda exclusiva dele. Ele era um carro muito bonito, é um carro que eu gosto bastante, e é um carro que hoje em dia está pegando bastante valor. Na época, ele também era caro, pessoal. Um Corsa GSI custava quase três Corsa Windy, que é o Corsa básico na versão 1.0. Então, ele era um carro caro. E a Chevrolet trouxe ele até 1996, porque ele não era um carro, ele nunca foi um carro tão vendido assim. Então, dois anos depois, em 1998, já que na época a Chevrolet tinha deixado a galera aí órfã de carros esportivos, né? Porque já tinha saído o Calibra, tinha saído de linha o Vectra GSI. E ficou sem nenhum produto no portfólio deles. O Cadete GSI também tinha saído de linha 95, né? Então, eles ficaram sem nenhum produto mais esportivo, vamos dizer assim. Eles lançaram depois o Cadete Sport, mas ainda assim faltava um produto aí mais, com uma pegada mais esportiva. Então, em 1998, eles começaram a trazer o Chevrolet Tigra. O Tigra, pessoal, ele foi de 1998 a 1999. Durou apenas dois anos, um ano e pouco, dois anos esse carro. É um carro que ele tem a mesma mecânica do Chevrolet Corsa GSI, porém, ele tem cerca de seis cavalos a menos. Então, ele tem um desempenho, e ele é um pouquinho mais pesado. Então, ele tem um desempenho um pouco inferior ao Corsa em questão de arrancada. O Corsa tem um 0 a 100 melhor do que ele, tem uma arrancada melhor do que ele. Mas, de velocidade final, o Tigra vai um pouquinho melhor, afinal, ele tem um coeficiente aerodinâmico melhor que o do Corsa. Na época, também não era um carro barato, né? Então, eu acho que uma soma de fatores acabaram prejudicando um pouco as vendas desse carro na época. E ele não marcou tanto assim como seria o esperado na época. Porque depois que esse carro começou a passar os anos, eu acho que começou a criar mais fãs do que quando ele era ainda fabricado, de quando ele ainda estava à venda. Tem muitas pessoas hoje em dia que cultuam esse carro, assim como cultuam também o Corsa GSI, que na época não vendeu tão bem, mas hoje em dia tem uma legião de fãs. Onde pega, galera? Qual o problema principal de um carro desses? Não só do Tigra, mas de todo carro um pouco mais exótico, vamos dizer assim. Parte de acabamento, pessoal. Às vezes eu falo também de parte elétrica, né? Que alguns carros aí mais complexos vão ter alguns problemas, módulos, chicotes e tal. No caso do Tigra, até que não é essa a questão. O maior problema dele é a parte de acabamento. Se você quebrar o vidro traseiro, se você quebrar qualquer vidro desse carro, se você quebrar farol, lanterna, precisar de algum acabamento interno, o painel, apesar de ser o mesmo do Corsa, tem muitas particularidades dele no interior do carro. Do Tigra, no caso, tem coisas que são só dele. Então, aí que pega nesse carro. Tem muitas peças de acabamento que são só dele. Então, quando você for comprar um carro desse, se você precisa comprar um carro que esteja com a parte de acabamento mais impecável possível. Parte de motorização, pessoal. Algumas pessoas dizem que tem diferenças entre o motor 1.6 D6 válvulas do Corsa GSI e pro Corsa convencional. Assim como no caso, também teria diferenças do 1.6 D6 válvulas do Tigra para o 1.6 D6 válvulas do Corsa convencional. Mas com uma rápida pesquisa, a gente consegue achar peças em mercado livre e demais sites de vendas de peças partilhando do Corsa 1.6 e também, claro, 16 válvulas, né? E também do Tigra. Então, acredito que não tenha aí dificuldade, divergência em encontrar estas peças. Porque, apesar de eu não ter tido nem o Tigra e nem o GSI, nem o Corsa GSI, o Corsa 1.6 D6 válvulas é um carro que não tem nenhuma dificuldade de encontrar peças. Então, partindo do princípio que vai ser a mesma mecânica, então tu não vai ter dificuldade de encontrar peças de motor, beleza? Então, pessoal, vale a pena ou não ter um Tigra em 2022? Eu digo pra vocês que vale a pena sim, porque é um carro bonito, é um carro agradável de dirigir. Ele não tem um desempenho que é um rojão, ele é um foguete. Ele anda, pra um 1.6 anda ok, anda normal, mas ele é um carro bonito, é um carro que tem uma dirigibilidade gostosa, não tem muito espaço interno. Se você tiver família grande ou, enfim, filhos e tal, já vai começar a complicar. Mas pra você que quer usar ocasionalmente o carro, só pra dar um rolê no final de semana, só pra curtir um pouco, acho que vale muito a pena, tá? Cuidar, como eu falei, a parte de acabamento, isso aí vale pro Corsa GSI também. Eu sei de pessoas que parece que já estão fazendo os acabamentos para-choque, saia e tal, do GSI, do Corsa, em fibra, alguma coisa assim. Eu vi um vídeo há um, dois anos atrás, mas eu não sei a que pé anda. Então, vá pelo princípio aí, principalmente no Tigra, de pegar com parte de acabamento em dia. Tem um Tigra na minha cidade que ele tá com as lanternas traseiras Alteza, aquelas lanternas transparentes, eu acho que, porra, é um pecado isso, provavelmente foi trocado há anos atrás. Talvez tenham trocado até por não ter achado a original do carro na época ou por gosto. Enfim, eu não faria isso. É um carro que merece ser mantido o máximo possível original, porque hoje em dia, já com 20 e tantos anos nas costas, é difícil achar esse tipo de acabamento, esse tipo de detalhe para um carro desses. De resto, é um carro muito prazeroso, um carro muito legal, um carro bonitinho, um carro que cabe em qualquer lugar. Eu não recomendaria usar no dia a dia, porque, como a gente já falou, se quebrar alguma coisa vai ser um pouco difícil de achar, então eu não recomendo para o dia a dia. Mas, se quiser usar também, pode usar, é um carro muito legal, um carro que vale a pena ainda hoje. Valeu, pessoal, tamo junto, forte abraço.